Fala galera, tô com mais vídeo bom só neste vídeo, eu tô trazendo pra vocês um novo episódio aí, eu acho que o segundo ou terceiro episódio aí de The Sims É, free play, alguma coisa assim Tá, faz o celular Ok E galera, já uma notícia antes de começar o vídeo, né Que, antes de começar o conteúdo assim que eu vou trazer aqui nesse vídeo E que, eu, já clica aqui em cima se você quer que eu faça tutoriais ou não, tá Eu quero na verdade que você clica em duas coisas Se você quer que eu faça tutoriais ou não E qual o nome do canal que você quer que eu traga, ok Então, já clica nesses dois cards que vão tá aparecendo um, seguido do outro E já volta aí em cima, tá Então, começando o vídeo Como aí Gente, desculpa aí por estar falando uma coisa sem vocês Pera, missão Tá, ok, vamos ver essa missão Eu quero mais dois Sims, né Subrezando Construa Concessionária em Cidade Sim Ok Vamos lá pra Cidade Sim Tá Vamos lá Na verdade, pra Cidade Olha Nossa Tá Acabou aqui o anúncio Então, já vamos lá Aqui, eu criei esses dois personagens Não sei se vocês conheciam Esse carinha aqui E essa moça aqui Tá Nem eu vou na casa dele Que é um pouco de necessário Tá Vamos ver uma casinha que possa comprar Ou não Escreve aqui embaixo se você quer que eu criei mais uma casa Pra uma outra pessoa Um outro sim Né, que eu posso tá criando Ok Eita Tirei sem querer Tá Tirei aqui do anúncio Gente Já deixa aí embaixo do seu like Se você quer mais vídeos de The Sims E E também É Conome Se inscreve aí no canal Chama um amigo em seu Né Pra ser inscrito aqui no canal Que até o dia 11 Gente Tá chegando Até o dia 11 A gente tem que A nossa meta É alcançar os 40 inscritos Então com 37 Eu acho mais ou menos isso E faltam Mais alguns Tá Vamos ver esse negócio Não tem como Eu botei essas luzinhas aqui Tá E Um tempo que eu gosto de fazer aqui no The Sims Né Aqui Pera aí Vamos chamar aquela outra moça Olha Super soneca Vamos lá ver ele Vou botar a minha super soneca Tá bom Deixa eu olhar uma casa desse aqui E aí eu vou chamar a galera Né Pra todo mundo ficar ali Feliz Esse aqui vai trabalhar Não Olha só todo mundo Tem essas duas pessoas aqui Que eu tinha criado E eu vou mandar esse carinha que vai trabalhar Sério gente Eu não sei como é que se muda A forma de andar daquela moça Todo mundo trabalha aqui com bombeiro Eita Vem embora Todo mundo trabalha aqui com bombeiro Vamos tentar botar móveis na casa Eletrônicos Pera aí Vamos ver Eletrônicos Deixa eu botar isso daqui Ó Esse negócio aqui Só pra ele poder Ah não Já tem Já tem É Vamos ver É Vamos botar Sabe o que? Um computador Não Vamos botar isso daqui Que Gosta menos dinheiro Depois Mais pra frente Eu boto O outro Quando estiver mais rico Botou Vamos botar Claro Eu tô focando bem mais Nessa casinha aqui Né Botar claro Ventiladorzinho Pelo amor de Deus Só que eu senti calor Não tem nada pra É Melhor a situação Esse aqui Virado pra frente mesmo Eu não tenho muito dinheiro Pra fazer muita coisa Deixa eu ver O que mais eu posso fazer Iluminação Eu tinha botado Recoração Não tem muita coisa Pra fazer aqui Vamos ver Cozinha É Tem isso daqui Não É muito caro Vamos ver Se tem mais uma coisinha Aqui pra fazer Não Tem muita coisa Mas não É Não Nada Ah Tem coisa do banheiro Tá Não tem muita coisa Pra fazer Eu já comprei Uma churrasqueira Gente Preparar churrasco É sério Isso De novo Então a gente Voltei aqui E vamos botar Esse sim Pra fazer Esse negócio aqui A gente Voltei O negócio aqui Tem muito Adulso Então Vamos lá Partiu Já vou Criar Esse aqui Espero que não tenha Mais um anúncio E vamos ver O que a gente pode fazer Agora Se tiver alguma coisa Fazer aqui Na viagem Não Que viagem Aqui na Vila No Na cidade Quer dizer Vila não Cidade Não tem muita coisa É Não tem mais Olha Tem um Negocinho aqui O barco Ah não Não tem como Tá Vamos ver Se tem mais alguma coisa Fazer Olha A ilha do amor Constituição Pela Ative Nível 7 Nossa Ilha particular A entrada Amor E tesouros É da Vila Nossa Que legal Tipo Parece que eu nem Tô interessado Mas É muito legal Mesmo Família Assim Gente Eu tô tentando Amor É esses dois É muito anúncio Essa gente É muita Anúncio É muita Anúncio Tá É Eu esqueci Ah não Eu tinha botado também Aqui a luz No banheiro Vamos botar aí De fazer necessidades Como é Usar mais Sagitário E depois Lavar a mão Pelo amor de Deus Essa gente Não tem Nada Que fazer Então Eu vou parar Um pouquinho De trazer De simples Porque também Não tem nada Nada É sério É pro outro lado É pro outro lado Pessoa É aqui Dentro O negócio Faz churrasco Por favor Meu Deus Faz churrasco É direito Eita Oh Cadê Cadê Onde Que Volta Volta Lava tua mão aí Volta Tu acha que vai sair Do banheiro Sei lá Lava a mão Volta Volta O que que é isso O que que é isso O que que Foi Não O que que eu tô vendo O que que é isso O que que Eu tô vendo Some do nada Muito bem Será que não tem Nada a fazer Aqui no The Sims Deixa eu fazer uma ligação Conversar rápido Conversar rápido E moça Cadê O Cadê Prepar churrasco Conversando sobre Dinheiro Conversando sobre Quadros Com pessoas Tô conversando sobre Camarões Lagostas Quer dizer Lá Lagostas Tô conversando sobre Batatas Que conversa estranha Né Conversa meio Esquisita Nossa Tô conversando Só com quem Pessoa Ei Tu não vai dividir Com o teu Com teu amigo Aqui não Eu vou fazer Acabou já Acabou O que é isso Acabou Olha Eu cês tão vendo Acabou Tá bom Né Gente Acabou O que Eu tinha que ter ganhado O negócio Vamos ver Vamos ver O que que tem Chutar Que Limpar Eu O que Moça Já acabou Eu tô com medo de clicar Aqui Não Tipo Eu não quero Não tô com medo Até que enfim Aleluia Fala o que que teu amigo Você é romântico Amor está no ar Como cumprir a missão Amor está no ar Vamos tentar ver Gente Se alguém souber aí Bota aqui nos comentários Por favor Por favor A missão Amor está no ar A missão Ilha misteriosa Cumprida Tá Amor está Olha Olha Tive o nível 11 Eu já vou poder fazer isso Tá É empregos De nível 6 6 6 6 Caraca Doutro 6 Ah não Tem que ser Polícia É 8 horas 6 horas Ah não 8 horas De quanto tempo Vai trabalhar Mas Como é que eu consigo Não fala Político Político ganha pouco Aonde Aonde Em que terra Político ganha pouco Que isso Em que mundo O negócio vive Professor Ganha pouco Professor É Professor É difícil Professor Ganha pouco Mas Da onde que político Ganha pouco Sério Isso aqui Tá no mundo de Bob Isso aqui Esse negócio aqui Tá muito No mundo de Bob Onde Onde Me diz Um lugar Que político Ganha pouco Me diz O único lugar Que político Ganha pouco Mano Eu vou botar Todo mundo Que vai trabalhar Tá Então gente Eu vou terminar O vídeo Por aqui Eu não vou Trazer Mais muito Desseminão Porque Também Tipo Não tem Muita coisa De fazer Eu fico Só enrolando E fica Chato o vídeo Então Até o próximo vídeo Gente Se inscreve aí No canal Deixe o seu like Tava terminando O vídeo Por aqui E Gente Até o próximo vídeo Não esquece de clicar Aí no sininho Pra você receber Todas as notificações Do canal Chama seus amigos Também Pra se inscrever No canal Então Valeu Falou E tchau Vai assistir Esse vídeo Aqui do lado Vai lá Se inscreve no canal Também Que ajuda Muito E aí timely